Vou mostrar para vocês a receita da capoeiraba. É, é mato rapaz, quem não come mato é receita, a mulher está preparando a receita com espinaço, aqui ó. É capoeiraba, ó, capoeiraba gente, capoeiraba, prantinha de paixão, vou fazer a capoeiraba com espinaço. Coloquei banho de porco, caprão, cebola. Agora, ó, olha o quanto de capoeiraba, ó, é muito, ó, mas ela murcha, ela murcha. Aí, ó, agora vai espinaço, ó, ó espinaço, ó espinaço, ó espinaço agora, agora espinaço. Receita da vovó gente, isso é tudo mato, tá, tudo mato. Pinafrina, vai para mais cebola. E você não esquece do safrão, porque o safrão, o safrão é muito bom para a saúde. Você não esquece do safrão. A capoeiraba, ela alimenta muito bom. A capoeiraba, para quem conhece, é chamada, é, é planta punk, né, que eles falam, né. A capoeiraba é, é, é a mesma coisa que a café, a café é que a gente come, só que a capoeiraba é rasteirinha. Fica muito gostosa, deixa eu colocar assim, ó. Depois eu vou colocar, ó, eu vou, aí vou colocar o resto de arroz, de onde, para quem misturar. E vou colocar, é, farinha de milho. Azeite. Saboreal. O que é a gás, é a gás, ó. Saboreal. Mas não usa, ó, gás atura um ano e meio que em casa. Gás usatório, porque tudo é eletro, ó, né. Olha lá, tem a panela lá, tem isso aqui, que é, é, o figão indução. É eletro. Tem esse resto aqui, ah, meu Deus, tem outro ali. Tem tudo aqui, ó. Esse aqui é açúcar. Esse daqui também, ó, tem espinato daí. Aqui é açúcar. Espinato, isso é carne de porco. Inham, com batata, tudo misturado. Abóbora. Tudo misturado. Aqui, ó. Agora já deu o açúcar. Ó, já tá cozido. Agora, agora eu vou, já vou tonhar um pouco de arroz, ó. Arroz de ontem. A mexeleca, ó. Aqui tá já, verdadeira mexeleca, tá. Arroz de ontem. Aí mistura aí, só comer. Mistura? Coloca um pouquinho de farinha de milho também. Geralmente faz também com bico de banana. Bico de banana? É, faz com bico de banana também. É claro, né, velho. É pra fortalecer o botelo. Pronto aí, ó. Tchau.